Estamos de volta, Folha no Ar, primeira edição e eu comentando com a Luísa agora, falando Luísa, vamos falar um pouquinho aqui dos 25 anos do Euro, vai ser um complexo de superioridade, é real, tem nada de erro, vamos falar um pouquinho, 25 anos do plano real, foi estabelecido pelo Itamar Franco, o governo Itamar, uma equipe de economistas, o Baixa, lógico, Marlan, Gustavo Franco, mas o Baixa foi o grande teórico do plano. Era Edmar Baixa, não é Edmar Baixa? É, ele está até hoje como professor, um cara da academia e analisa a situação brasileira, vi uma entrevista dele esses dias com, muito boa, com o Roberto Dávila, esses dias não, tem um mês ou dois com o Roberto Dávila. Sim, na Globo News. Na Globo News, enfim, foi capitaneado politicamente por Fernando Henrique Cardoso, então senador, porque é o seguinte, precisa voltar um pouco no tempo, eu vejo muita gente hoje falar até nessas passeatas de apoio a Moro, apoio a Bolsonaro, que eu acho que são válidas, que são tanto quanto de crítica, né? Agora, que eu vejo às vezes em rede social, dá vontade até de bloquear a pessoa, porque, ou também nesses passeatas, é pregar a volta do regime militar, da ditadura militar, porque, gente, é preciso ter memória, a hiperinflação foi legada ao Brasil, pelo governo militar. Não, não é uma dúvida. Isso é um fato, não, isso é fato, isso é número, se eu pegar e acompanhar. Não é opinião. É, não é opinião, isso é fato. Entregaram o Brasil... É um milagre econômico. É porque você, isso também ouviu o Marlan, uma outra entrevista do Marlan, que foi ministro da Fazenda no governo Fernando Henrique, eleito pelo sucesso do Plano Real, em primeiro turno. Fernando Henrique era ministro da Fazenda, né? No governo Itamar, implantou o Real e se elegeu presidente, em primeiro turno, em 94. O plano é de 94. Fez ontem, início de 1º de julho, fez 25 anos. Ganhou a eleição no final do ano. E o Marlan dizendo, que você falou do milagre econômico, que é... Porque as coisas são cíclicas. Período de crise sempre vão existir, crise econômica. Que o milagre econômico foi um período de alta do mundo. O mundo estava em alta. A economia do mundo estava... E o Brasil soube explorar isso. Os militares investiram muito em obras de infraestrutura, realmente. Fizeram movimentar a economia. Quer dizer, que foram obras realmente grandes. Poxa, Rinterói. Muitas obras. Trans Amazônica. A Itaipu, que já era no final do milagre, mas começa um pouco antes. A parceria com o Paraguai. Também a ilha solteira. Várias, várias, várias. Mas foi um período de boom da economia nacional, quando o militar subiu a surfar. Só que depois, veio a ressaca. Que foi justamente a hiperinflação. Isso já no governo Geisel. Depois no governo Figueiredo agravou muito. Entregaram o governo ao civis, que era Tancredo. Tancredo morre. E assume o Sarney. Com inflação de 300% ao ano. É uma inflação muito maior do que a gente tem hoje, por exemplo. Que hoje já não está tão bom. Mas, enfim. O governo Figueiredo, uma das causas dos extertores dos militares, foi um sucesso econômico. Foi um desastre econômico. E você tem depois esse período de boom de novo, no governo Lula. Chamando boom das commodities. Brasil, soja, minério de ferro e petróleo. E você tem esse boom depois também, seguido de um período de recessão. Que é a condição desastrosa do governo Dilma. Agora, o real foi muito importante e pouco lembrado. Está passando a falando aqui sobre, às vezes, o trabalho que não aparece tanto. Mas, gente, quem viveu aquele período... O problema é que tem 30 anos para menos hoje, 35 anos para menos. Não sabe o que eu e você vivemos. É. Beta, que idade? Quase que foi. Você lembra também disso? Você recebe... O que você tinha antes do real? Você recebia o salário de manhã e você saía para comprar. Rápido. E fazia estoque. Por isso é que se criou muitas casas de dispensas. É justamente. Porque você chegava de noite, o dinheiro não valia mais nada. Não valia mais nada. O que valia de manhã. É. Era um negócio impensável. Você não tinha como fazer nenhuma projeção. Da dona de casa ao proprietário de empresa, de indústria, ao do Estado. É verdade. Os impensos sociais é o total desorganização. E o plano real, após vários planos fracassados, o plano cruzado... O plano cruzado foi um fracasso total, aquilo. Criou-se um monstro que era o fiscal do Sarney. Meu Deus, que coisa horrível. Que também foi usado como estalinato eleitoral. Foi, claro. A legislação do PMDB. No Brasil inteiro. Em São Paulo, por exemplo, o Quest vinha em quinto lugar, conseguiu subir com um discurso. Ou falar com o presidente Sarney, vamos aprender os bois. Exatamente. E depois o plano Collor, que foi outro fracasso, confiscou poupança. Enfim, é aquela... Porque tem um... Um cara... O estrategista da campanha do Bill Clinton. Aí, Estados Unidos, é a sua área de expertise, Marco. Você vai se lembrar bem disso. Acho que você morava lá nessa época. Eu fui antes. Quando eu fui, ainda era o Bush. Porque o Bush Pai era um herói de guerra, quando é decorado, da Segunda Guerra Mundial. O americano dá muito valor a isso. Foi diretor da CIA. Vice-presidente das duas gestões, Ronald Reagan. Do Ronald Reagan. Que foram muito exitosas. Faz o primeiro governo, nos Estados Unidos. Ganha a Primeira Guerra do Iraque. Não derrubou o Sardar Rousseff, mas ele ganha a Primeira Guerra... E o Iraque, naquela época, era a terceira força armada do mundo. Pedia só para os Estados Unidos e Rússia. Não, já era a Rússia. Já era a Rússia, já. É, anos 90. Dissolução em 92, né? Eu acho que é por ali. É por ali. Mas, enfim. E perde a eleição para o camarada que governou a Arkansas, que é o Arkansas para o Brasil para votar mais ou menos, é tipo parar o Roraima. Mais ou menos. É, sem querer falar mal de parar de Roraima, até porque o Roraima eu conheço e eu acho lindo o Estado. Arkansas eu conheço. Como é que Bill Clinton, que era um baby boomer, né? Nascido depois da Segunda Guerra Mundial, ali da Segunda Guerra Mundial, como é que ele vai vencer uma eleição do herói da Segunda Guerra Mundial num país que dá muito valor a isso. E ainda tinha um Ross Perot, que era um milionário. É, que era o candidato alternativo. Era doido, varrido. É, e a frase, quem disse, foi o James Carville, James Carville, que era o estrategista da campanha do Clinton. Diz economy, estúpido. Economia, estúpida. Economia estava mal. Bush podia ser herói de guerra e tudo, mas economia estava mal. E Clinton fez um governo exitoso economicamente no Arkansas. E vendeu isso muito bem. E jovem. Jovem, lógico. Ele, a Hillary, né? Sabia usar a MTV. É, e ela com todo aquele conceito também de um pouco esquerda, né? De defesa. Os dois são liberais, né? É, são liberais e tal. Mas, enfim, o Plano Real, ele teve essa importância imensa, que foi permitir a dona de casa, ao empresário, à pessoa do pequeno comércio, ao próprio Estado, ter uma projeção mínima de economia. Quer dizer, e a gente teve, a gente ficou todos os 21 anos do governo militar, do governo militar, sem ter isso, né? Que foi um dos motivos também, a inflação é um dos motivos para se pedir meia-quátria dos militares, corrupção, a ponta até se parece, realmente. Bem parecido. E não veio, se não veio, né? Veio com o Plano Real, né? Que foi uma conquista. Lembrar, e lembrar outra coisa, como os opostos são mais semelhantes do que se pensa. Sabe quem voltou contra o Plano Real, Marco? Lula. O PT? E um jovem, então, inexpressivo, deputado federal do Estado do Rio Grande do chamado Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi, inclusive, o único parlamentar do Congresso todo que voltou contra o RV, que era a unidade para fazer a conversão da moeda antiga para o Real. Ele foi o único. Parecia que não sabia o que estava fazendo. É, né? Parecia, né? Mas está bom. Mas, enfim, 25 anos, um quarto de século, e para quem não viveu, espero que não viva, porque uma vez perdida, igual Castelo de Areia, é muito difícil ser reconquistada. É muito difícil ser reconquistada. Não dá para emendar. Instabilidade da economia. É, já dizia o Guilherme Arantes, para que juntar os pedacinhos, né? Daquela taça de cristal, que é o amor que se perdeu, nada vai grudar. É, e aí é isso, é economista. É, economista que derruba qualquer um. Por que, por exemplo, que Lula não caiu no meu salão e se reelegeu o presidente? Porque a economia estava bem. Por que que o Dilma caiu? A economia estava mal. Não tem dúvida. Mas é isso. Obrigado, Ema. Aluncio, obrigado. Obrigado ao ouvinte. Bem-vindo. E vamos aí com o programa crescer bastante, porque depois a gente conversa sobre isso, já cresceu muito, e agora vai mais ainda. Um abraço para você e boa semana e a gente volta dentro do instante. Aliás, amanhã, Gustavo Viedo, publicitário, advogado. Ah, tá. A gente tinha amanhã. Que ótimo. Podemos falar com ele em espanhol? Rapaz, o meu castelhano está um pouco... O meu também, o meu está... Português. Mas ele fala português. Ah, então está ótimo. Então, nós vamos agora ao direto da redação que a nossa jornalista, deixa eu pegar aqui, a nossa jornalista... Ah...